Sem sombras e dúvidas, a cantora Simone Morena é um dos maiores fenômenos do Arrocha na atualidade Ela é que está fazendo sucesso em alguns lugares com a música Dois Subjetivos de Simone Mendes Começaram a surgir rumores recentemente que a cantora já estaria milionária, isso com apenas uma música Mas será que isso é verdade mesmo? Você vem me buscar, só mando, tô indo, cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez vamos falar da cantora Simone Morena Ela que vem fazendo um grande sucesso em alguns lugares com a música Dois Subjetivos da cantora Simone Mendes Começaram a surgir alguns rumores nas redes sociais que ela já estaria milionária, isso com apenas uma música e em poucos meses Mas será que isso é verdade mesmo? Se você acompanhou o perfil Emerson Weasley, sabe muito bem que algumas semanas atrás Eu trouxe um vídeo aqui no nosso perfil falando da cantora Simone Morena Ela que sem sombras de dúvidas é um grande fenômeno do Arrocha Está fazendo sucesso gigantesco na Bahia, em alguns lugares de Sergipe e em algumas regiões também O que acontece rapaziada? Começou a surgir um vídeo nas redes sociais Onde falava que a cantora Simone Morena estava no luxo, a cantora tinha comprado casa e tudo mais Visto isso, Simone Morena usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para fazer um desabafo e falar um pouco sobre esse assunto, se ela já estaria milionária ou não E falando em dinheiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para você Você já adquiriu a cota da nossa ação digital? Se não, veja como é muito simples Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta Chegando nesta pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete o seu número de telefone Clica aqui no li e concordo e clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais Pois é rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição E no final do ano essa ação vai sair Caso eu não consiga vender todas as cotas, mesmo assim eu vou sortear o valor arrecadado para vocês Beleza? E agora vejam o que foi que Simone Morena acabou falando sobre essa situação Bom dia, meus amores Queria conversar com vocês um pouquinho Sobre uma situaçãozinha um pouco chata, certo? Vou explicar para vocês entenderem Desde ontem que está circulando um vídeo falando sobre a minha vida No kawaii, né? Eu dei até risada quando eu vi esse vídeo Porque nada que tem a lei procede Só que tem pessoas que levam aquilo como verdade absoluta Sem me conhecer, sem saber da minha história direito Sem saber se aquilo realmente procede Aí pega o vídeo e sai compartilhando Não sei se por maldade Ou por falta de informação mesmo Ou por achar que aquilo é verdade Então eu venho aqui falar para vocês uma coisa Tudo que tem naquele vídeo lá no kawaii Falando da minha ostentação exagerada Dizendo que eu tenho carros de luxo Aí falando que eu tenho uma mansão em Aracaju No vídeo eles mostram a mansão, velho Eu dei total risada quando eu vi esse vídeo Dizendo que eu tenho uma mansão em Aracaju As minhas amigas Mulher, que história é essa? Que você está milionária Que você tem mansão em Aracaju Que você tem um carro de 5 milhões de reais Que história é essa que a gente não está sabendo De si, minha irmã nem eu estou sabendo disso aí Estou sabendo agora Então, tudo que tem nesse videozinho É tudo mentira, tá? Não compartilhem uma coisa Sem antes vocês procurarem saber Ou me ver aqui postando Porque se eu realmente tivesse essas coisas Eu já teria mostrado Porque seria uma conquista minha Eu não sei nem dirigir um carro, minha gente Só para vocês terem noção Então eu, tendo uma conquista dessa Conseguindo comprar uma mansão Ou conseguindo comprar Um automóvel daquele Que é caríssimo Lógico que eu iria mostrar aqui Da mesma forma que eu mostrei o ônibus Entendeu que... Então assim, né? Mais uma vez, vocês cuidados Porque se realmente tudo isso procedesse Eu já teria mostrado há muito tempo E eu só vi me pronunciar Porque eu vi que tinha pessoas aqui no Instagram Compartilhando Como se fosse realmente verdade Então, minha gente E vocês cuidados Quando vocês forem compartilhar alguma coisa Porque não procedem Essas informações Elas não procedem Certo? Procurem saber antes Para não estar compartilhando fake news Porque fake news é crime Certo? Que vocês tenham um bom dia Que Deus abençoe a vida de cada um Mas tarde eu vou vir aqui de novo Para conversar com vocês Sobre o lançamento do CD Para a gente conversar Bater um papo rapidinho E isso é isso Não caiu em fake news Pelo amor de Deus Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Simone falando sobre isso que aconteceu Hoje, segundo a mesma Essa notícia não passa mais Que uma fake news Em que ela não está milionária Rapaziada Vamos ver a fonte De onde foi que vocês viram isso Antes mesmo de compartilhar E não vamos acreditar Em tudo que nós vimos aí Nas redes sociais Simone Moreno Ela é dona de um talento Incomparável Ela canta pra caramba E sem sombra de dúvidas Com sua voz potente Estamos diante sim De um dos grandes fenômenos Da música nordestina Mas e você Está curtindo as músicas De Simone Moreno? Deixe aqui embaixo Nos comentários Rapaziada Lembrando a todos Que o link da nossa ação Está aqui na descrição Beleza? Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento